O encontro realizado na Associação Empresarial de Pato Branco reuniu empresários para uma palestra sobre marketing como ferramenta de gestão. O professor Cláudio Miller, palestrante convidado, falou sobre estratégias de marketing para o sucesso corporativo. O marketing é tão importante nas empresas hoje que ele é um desperdício deixar ele somente para o departamento de marketing. Todos os integrantes de uma empresa que é um ser vivo, ele precisa saber receber, precisa saber acolher, precisa saber vender o seu produto ou serviço e para isso ele precisa conhecer profundamente o que ele comercializa. E aqui na CPB nós estamos fazendo, tentando fazer uma virada de chave. O que significa isso? Nós vamos parar de olhar somente para o produto e para o serviço e olhar para o cliente. A proposta aqui é desenvolver um planejamento de marketing focado no cliente. Os encontros de formação são realizados mensalmente pela Associação Empresarial como uma oportunidade de aquisição de conhecimento e network para empresários de Pato Branco e região. Destacou o presidente da entidade, Lua Marcante. Mais uma edição do Café SPB, explorando alguns conceitos, talvez mais inovadores, com relação ao marketing empresarial, focado no empresário. E de que forma ele pode sim, tanto ser construtivo, alavancando vendas, alavancando prospecção de mercado, como ele pode ser ao mesmo tempo destrutivo. Então, de que maneira a gente pode aplicar os conceitos do marketing para uma gestão mais eficiente nas empresas. E aí